A Polícia Ambiental resgatou quatro cães em situação de maus-tratos ontem à tarde em uma casa em Santa Rita do Passa 4. O dono se mudou para Tambaú e abandonou os animais na residência. Um dos cachorros morreu. O criminoso foi detido pela polícia, recebeu multa de 18 mil reais, mas vai responder ao processo em liberdade. Um veterinário avaliou os animais que foram levados para abrigos.